Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do Youtube, o canal mais familiar do Youtube, moçada. Vocês já viram que os inscritos participam, os filhos dos inscritos assistem o BDA. E é por isso que eu tento manter o padrão, moçada. Sempre no alto, sem palavrão, sem xingamento, sem piada de duplo sentido, sem nada disso, certo? Tem muito canal, até grande aí, moçada, canal de renome, que tem umas piadinhas de duplo sentido, sabe? De cunho sexual, que não tem nada a ver. Então a gente tenta evitar isso aqui no BDA, beleza? E vocês falaram pra deixar o barulho da oficina, né? Muito bem, vamos fazer hoje um vídeo de barulho da oficina? Então vai, olha lá quem tá fazendo barulho. Quando eu falei, muso, tá liberado o barulho. Ele chega a rir à toa. Olha lá, tá rindo. Não consegue parar de rir, né, muso? Olha lá, já pensou ali só pra fazer barulho. Como é que é, muso? Olha lá. Eu falei, ô muso, pode fazer barulho aí, que o pessoal falou que não precisa esquentar a cabeça com barulho não, que eles querem ver barulho da oficina, muso. Então vai, muso. O pessoal falou que você é o batuqueiro da oficina, o sambista. Muito bem, moçada. Como vocês estão vendo ali, uma clássica D20. Sensacional, né, moçada? D20, eu acho que é a primeira D20 do canal, não da oficina, né? Que eu gravo aqui no canal, é a primeira. Eu percebo que vocês gostam dessas caminhonetes mais clássicas, né? Muito bem. Essa caminhonete chegou de aparecer num vídeo de sábado, se eu não me engano, ou num vídeo de passo-dia na águia. Um dos dois, eu não me engano. Acho que foi um passo-dia na águia, assim. Eu mostrei que a gente fez um serviço no cardan dela, certo? Vamos lá mostrar. Hoje, antes de mostrar o serviço que foi feito, o serviço de hoje é vazamento no motor. Vamos fazer um reparo no motor. Tem dois pontos críticos naquele motor ali. Não que seja de forma geral, mas nesse motor em específico, tá vazando muito no cárter e na junta tampa de válvulas. Aí o dono falou, troca essas duas peças pra mim. Beleza? Beleza. E o óleo do motor e o filtro, combinado. Então, moçada, a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar a junta da tampa de válvulas e vai mexer no cárter dela. E nada melhor num serviço clássico do que o mecânico mais clássico da oficina, que é o muso. O muso, como é que fala o Edu Locatelli? Está destruindo o coração da vizinha dele lá. Moçada, a gente fez dois serviços aqui nessa D20. O primeiro foi feito aqui na oficina, que é o vazamento diferencial traseiro. Pode levantar um pouquinho, hein, muso? Se não te atrapalhar aí, senhor, por favor. Muito obrigado. Moçada, não é um menino de boa vontade? Você viu aí? Parou o serviço, foi lá levantar. Esse é o muso, moçada. Dá dupla sorriso, dá dupla calado e sorriso. Olha o China. Pode fazer barulho, China? Pode fazer barulho. O pessoal falou que pode ver o barulho da oficina. Bom, vamos ver como vai ficar esse áudio aí, moçada. Moçada, olha que interessante aqui, ó. O diferencial. Estava com vazamento aqui, certo? Vazamento aqui na tampa traseira. E no retentor do pião. Então a gente colocou um retentor do pião novo. Não é tão, mas vocês passam silicone na borda externa, moçada? Eu sei, os EFRIzinhos, os Mecantilado, vão falar que o retentor só vaza no lábio interno. Só vaza internamente, certo? Muito bem. Mas aqui é uma carcaça já antiga e tudo. Tem alguma imperfeição. Então nós passamos um silicone aqui por fora só para garantir o meio das crianças. Aqui no diferencial traseiro, moçada, estava com vazamento, certo? Aqui na tampa também. Interessante, moçada, que esse óleo aqui não tem bujão inferior, você está vendo? Ele não tem bujão embaixo. O que significa? Significa que para trocar o óleo desse diferencial, você tem que tirar essa tampa fora. E estava vazando da tampa. A gente fez o que? Tirou a tampa fora. Tirou aqui o bujão de abastecimento. Ele tem um bujão de abastecimento. Que é esse tampão plástico aqui, ou melhor, tampão de borracha, certo? E a gente foi, tirou a tampa fora, tirou o óleo, tirou o retentor, bateu o retentor, limpou aqui dentro tudo, colou a tampa, deixou o silicone curar por algumas horas. Colocou o óleo novamente naquele protocolo que a gente tem para vocês, o nível é aqui, ó. O nível sempre é o bujão superior e passou, colocou o bujão e para garantir o silicone, beleza? 100%. Aqui a gente tem a marca do eixo traseiro, ó. Rockwell, o famoso Braseixos, ó. Made in Brasil. Tem uma data aqui, moçada. Ó, 94-18-2. Eu acho que essa data aqui é americana, né? Padrão americano, é isso? O ano primeiro? Então é 1994, dia 18 de fevereiro. Deve ser isso, né? Olha aí, ó. Date. Como tá escrito em inglês, date? Então é ano 94, dia 18, o mês de fevereiro, é isso? Quem é do ramo aí, fala pra nós se tá certa essa data padrão americana, se é isso. Então, moçada, ó. Rockwell, o famoso Braseixos S.A. Era uma indústria brasileira. O tempos-aúreo da indústria brasileira, né? Impressionante como hoje tudo é made in China. China! China, 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 China. 94-18-02. É isso aí, né? Ano primeiro, depois o dia, depois o mês. Padrão americano de datas. Sabe o que eu tava lembrando, moçada? Eu tava revendo os vídeos antigos. Lá no começo do canal, moçada, tem vídeo. Ó, parou o barulho geral, ó. Deu uma parada. É assim. Uma hora tem barulho demais, outra hora dá essa parada. Só que faz tempo que eu não falo com aquele gás. Aí eu falei, bom, falei agora com aquele gás. Rapaz, tem vídeo lá no começo do canal, tem 100 visualizações, 30, 100 e poucas. Mas tá, é normal, né? Não tem problema não. Mas vai lá, dá uma força pros vídeos antigos. Aí, moçada, já que a gente vai fazer aqui uma... Você viu na D20, ó. De cárter. Ó o budo chegando. E foi lá pegar o nosso coletor de óleo, certo? Vamos remover o cárter fora. Vou mostrar pra vocês o vazamento. Olha aí, ó. Olha lá. Ó o vazamento. No cárter. Vamos tirar esse cárter. Mexer aqui. Netão, esse tá vindo de cima aí, Netão. Esse que tá vindo de cima é da tampa de válvula. Então vamos trocar junto a tampa de válvula, como eu falei pra vocês. E colar o cárter, certo? A D20, moçada, ela tem espaço aqui, ó. Pra tirar o cárter fora. Então a gente só precisa aqui soltar o cárter mesmo. Solta ele aqui na volta de parafuso. Coloca fora. E coloca no lugar. Então o muso já tirou os parafusos da frente lá. Deixa eu ir pela frente aqui. O muso, moçada. Esse é o muso, moçada. Olha aí, tá vendo? Vamos tirar o cárter. Já soltou os parafusos da frente. Removação do cárter. E posterior. Vedação do cárter. Colar novamente esse cárter no lugar aí. Beleza? Então ele sai por baixo. Como eu tava explicando. Diferente do caminete 4x4. O caminete 4x4 aqui na frente. Tem o diferencial dianteiro, certo? E é quase rente o cárter do caminete 4x4 com o diferencial dianteiro. Então é quase impossível tirar o cárter fora do caminete. Eu diria impossível, né? Quase não. É impossível. Ou você tira o diferencial dianteiro fora. Ou você tira o cárter. Como eu sempre falo pra vocês, a melhor situação é sempre chancar o motor. Que aí você tem espaço pra fazer outros vazamentos que vão ter por ventura e lava o cofre do motor, certo? Nesse caso aqui o cliente pediu. Ele foi categórico. Falou mexendo o cárter e na tampa de válvula, beleza? Aqui, moçada, tem também o... Naquele dia, vocês lembram, eu mostrei? Foi feito cardan. Foi feito alinhamento do balancinha de cardan. Beleza? Trocou ali aqueles grampos do cardan aqui, ó. Fez luz espiga. Então, moçada, é isso aí. O menino chinês chegou ali dando aquele apoio moral. A dupla sorriso agora. Sorriso e calado, moçada. Olha aí. Como disse o Jadilson Chaves. Nós falamos nele esses dias e ele ligou pra nós aí, moçada. Foi na linha de chamada de vídeo. Mostrando no SW4. Então é isso, moçada. Vamos comprar agora o muso tirando o card. Quando ele tirar o card, a gente tira fora. Dá uma olhada se tem alguma burra no motor. Enfim. O famoso motor Max. Netão, que motor que é esse aí, Netão? É o motor Max, moçada. Da D20, certo? Esse motor aqui era o bom. Aquele motor HSD, que é o Naranjo, na S10. Em outros carros, da F1000. Aquele não é bom não, Max. Esse é bom, beleza? Motor Max, um diesel. Então vamos acompanhar ali. O muso vai tirar o óleo agora. Vai remover o card. Assim que a gente fizer essa primeira... Essa primeira remoção aqui, a gente olha a borra em bar. Colocar, colo cárter, baixa, caminhete, tira, tampa de válvula, olha a borra em cima, beleza? Então é serviço de vazamento nessa D20, né? Então, que ano que é? Se eu não me engano, é 95, parece. 95, 96. Negócio assim. É das últimas. E a quilometragem? Bom, eu vou ver a quilometragem que está marcando o painel, mas eu não sei se vai estar certinho essa quilometragem, né? Olha o muso soltando o óleo. Vamos ver esse óleo do motor aqui, moçada. Esse óleo vai ser preto, né? Porque olha o motor adige assim, moçada. Você deu para... Olha só como é que sai pretão mesmo, assim, petróleo. Quase petróleo. Vocês estão vendo ali, ó, o bujão também é mais original, já estou vendo que foi feito. Vamos ver se a gente acha uma rola de alumínio nova para colocar naquela medida ali, certo? E a gente removeu o card. Então é isso, moçada. Dia de caminhonete clássica no BDA. Fala nisso, hoje é o dia da... Hoje não, teremos vídeo da clássica, ó. Tá tendo vídeo da D20 e vai ter o vídeo da CS10 aqui, ó. Serviço de câmbio. Vocês vão ver essa caminhonete, que legal o vídeo dela. Eu mostro o defeito do câmbio no começo do vídeo e depois vão ver o vídeo em si, beleza? Então vamos lá então, moçada. Dá uma bicada nesse like. O cárter da D20 está removido. Dá uma olhada aí, moçada. Protocolo AG. Eu falei para o muso, falei, muso, me chama quando você tirar o cárter. Aí eu tive que fazer um orçamento, moçada, ter uns clientes. Quando eu voltei, já estava o cárter, já estava aqui solto na mesa e descarbonizado. Mas vocês têm uma ideia, mas olhando para aquele óleo que saiu lá, você tem uma ideia de como estava esse cárter, né? Como eu falo para vocês, moçada, protocolo AG. E aqui, moçada, vai ser interessante essa troca de óleo, né? Que a gente tirou toda aquela sujeira que tinha aqui embaixo, certo? O cárter. Passou no esmeril, né? Tirou o resto, o vestígio antigo de silicone velho aqui e tudo. E vamos fazer novo agora. Tudo novo, tudo lavadinho, tudo bonitinho. Protocolo AG. Dá uma olhada aí, olha só que beleza, moçada. 100%, né? Esse aí é o cárter da D20, motor máximo, olha aí. Dá uma olhada, deixa eu mostrar para vocês o cárter, olha aí. E ele é verde, moçada. Como é que não faz agora, hein? Pintar de preto, será? Ou deixa assim mesmo, hein? Mas tranquilo. Vamos lá olhar como é que está o motor por baixo? Vamos fazer o seguinte, vamos lá olhar o motor. Vamos ver o motor da... Aqui está o dia da Chevrolet. S10 2012, D20, S10 2000 e... E 11 aquela ali, moçada, 2009. Eu vou ver o ano dela certinho depois. Modelo Pitbull. Ah, tá, moçada. Não vai dar para a gente olhar o motor por baixo, olha. Porque tem que levantar. Tá vendo? Teve que levantar o motor. O cárter não saía. Lembra que eu falei que o cárter saía por baixo? Pois então, não sai. Certo? O cárter não sai. Ele teve que soltar o motor e levantar um pouquinho para ele passar. Beleza? Eu vou tentar filmar aqui com... Vou esticar o pescoço do pau de selfie aqui. E vou tentar captar lá a imagem lá embaixo ali, beleza? Porque não deu, moçada. Não deu. Eu falei até no vídeo, né? Que tinha espaço para tirar. Não tem. Então, moçada, você imagina essa camionete aqui, que não é 4x2. Aliás, imagina essa camionete que é 4x2, que não tem diferencial dianteiro, mas ainda assim não teve espaço para o cárter passar. A gente soltou o cárter e ele não passou entre o motor e a suspensão ali, o jacaré, o agregado da D20. Aí, nesse caso aqui, teve que fazer o quê? Soltar os coxins e levantar o motor, certo? Soltou o coxin, soltou algumas coisas ali, levantou o motor para dar espaço para o cárter sair. Aí, nesse caso, saiu. Numa outra camionete, nem com esse recurso de levantar o motor, vai ter espaço para tirar. Beleza? Por isso que quando é camionete 4x4, o ideal para fazer vazamento, se for no cárter, é tirar o motor fora. Beleza? Então, moçada, a gente vai fazer o quê agora? Eu vou tentar fazer o seguinte, chegou gente ali, você já viu alguém tirando onda, né? Eu vou tentar filmar com um pau de selfie aqui, lá no... Lá embaixo, beleza? Vamos lá então, moçada. Olha aí, moçada do BDA, com um pau de selfie, moçada. Olha lá. Olha aí, gostaram, moçada? Ó, por baixo do motor da D20, ó. Vocês estão vendo? O pescador está aí, ó. A engrenagem aqui do... da bomba de óleo, está vendo? Certo, o comando vem lá de cima, ali da engrenagem lá, ó. Aquela engrenagem da bomba de óleo ali. Aí o Messias tirou o cárter, está vendo, ó. Tirou o cárter daí. Vamos colar. Deixa eu filmar esse motor por baixo, moçada. Só um momento. Deixa eu virar o pescoço aqui. Certo. Opa. E agora vamos filmar assim, ó. Vamos ver se eu consigo filmar assim, moçada. Vamos ver. Cenas exclusivas, hein, moçada. Olha aí pra vocês assistirem. O motor por baixo. Olha só, moçada aí, ó. O mancal. Esse é o pescador. O famoso pescador. Está limpo, né? Será que não está sujo? Está vendo como é que ele está limpo? Opa, está pingando aqui, moçada. Isso aí daqui. Olha lá. O cárter, ali o volante do motor e o kit de embreagem. Bem aí, nesse lugar, vai uma capa. Vai uma lata ali, que é a capa da... a tampa da capa seca. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que ela saiu daí e como é que ela volta depois do protocolo águia. Beleza, moçada? Olha aí, moçada. Cenas exclusivas do motor da D20 por baixo. Até que está razoavelmente bem, né, moçada? Não tem aquele monte de borra. Certo? Vamos limpar tudo. O cárter aqui tinha um resíduo, já limpou. Então vamos lá, moçada. Olha aí. Esse aqui, ó. Esse é o famoso jacaré. Está vendo? Jacarézão da suspensão. E aí, a gente... Olha aí. Beleza, moçada? Então é isso aí. Beleza? Olha onde eu estou aqui para gravar essas imagens. Aí, moçada. Estou aqui deitado aqui no carrinho para gravar a imagem para vocês. Vocês estão vendo? Olha o trabalho que dá. E ainda tem gente que reclama dos vídeos, hein? Pelo amor de Deus. Bora lá ver agora a tampa da capa seca, beleza? Então vamos. Ó, essa aí é a tampa da capa seca, certo? Ela fica ali embaixo. Olha como é que estava o vazamento dela. Tinha vestígio de óleo nelas. Tinha sujeira, né? Terra do acumulado do dia a dia. Vocês estão vendo? Então, beleza, moçada. Eu quero que vocês olhem essa tampa agora. E daqui a pouco, essa tampa vai passar pelo protocolo águia. Aí vocês vão ver a diferença do antes e depois. Beleza? Olha aí. Protocolo águia. Antes e depois, ó. Certo? O óleo estava vazando, ó. Encheu de óleo aí, vestígio. Vamos remover tudo isso aí, moçada. Então vamos olhar bem aqui. Olhem bem agora aqui. Vou colocar em cima dessa bancada aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Fazer o antes e depois. Olha aí. É assim que essa peça saiu. Tampa da capa seca. Saiu dessa maneira. E agora, confira após o protocolo águia. Senhoras e senhores, vos apresento o protocolo águia. Aqui está a tampa da capa seca. A gente fazendo aquele antes e depois. Foi higienizado. Devidamente limpo. Olha aí. Olha que beleza. Olha aí, moçada. Aquele vestígio de óleo. Todo aquele... Óleo antigo que estava preso aqui. Se a gente deixa aquele óleo que estava aqui. O primeiro sintoma que o cliente viria na casa dele. Ia continuar pingando o óleo. Mesmo que pare o vazamento. Esse óleo velho que tinha aqui. Ia continuar pingando lá. E ele ia falar. Ele ia falar. Não parou o vazamento. Entendeu, moçada? Você limpa assim. Aí você tem certeza que se porventura vier algum outro vazamento de algum outro lugar. Você sabe que não é daqui. Não fica aquela desculpa do Zeba. Porque o Zeba tem uma maneira de falar assim. Ó, quando não vazando. Não, é óleo velho que está pingando. Quando secar, para. Então a gente faz o que? A gente tira esse óleo velho. Deixa assim. Nesse estado aqui. Agora está pronto para voltar para a caminhonete. A tampa da capa seca. Quando estiver no lugar. Vocês vão entender certinho. Ela protege aqui. Mas basicamente é a embreagem. A embreagem fica aqui ó. Aí protege a embreagem. Certo? Protege aqui de embreagem. Ali a traseira do motor ali. Então aqui ó. Tudo certinho. E é um cinza, moçada. Um cinza escuro. Não sei se vai dar para pintar, né? Um cinza esverdeado. Mas beleza, moçada? Olha aí. Protocolo Águia na tampa da capa seca. Serviço Top Gun. Serviço de vazamento do cárter da D20. Olha, moçada. Muso garrado na orelha. O interessante, moçada, esse tipo de serviço. Qual que é? O cliente veio aqui ontem, eu expliquei para ele. Está vendo? Tivemos que levantar o motor. Dar uma erguida. Dar uma içada no motor. Certo? Para a gente trocar o cárter. No que o muso levantou, moçada, o que ele descobriu? Os coxinhos quebrados. Aí a gente falou para o cliente. Ele falou que não, pode trocar. Aí o muso está aqui desaparafusando os coxinhos. Você parou, né, muso, os coxinhos? Estava partido, moçada. Os coxinhos estavam partidos. Assim que o muso tirar eles fora, a gente vai dar uma olhada nos coxinhos. Aqui. Não precisa nem esperar aqui. Um já saiu. Aqui está os dois, moçada. Aqui, moçada. Esse aqui está bem cansado. Está vendo? Esse aqui bem cansado. Olha lá. Esse aqui partido, já quebrado. Vocês estão vendo? Então o coxinho já foi para o muso velho e viu. Já trocou. E já está montando aí. Engarrado na hora da D20, hein? Fala a verdade, moçada. Alguém me pediu aí o vídeo de D20. Show o vídeo, né? Deventosa. Então é isso aí, moçada. Motor máximo. Esse motor é bom. Muito bom esse motor, moçada. Esse aqui é muito bom. Beleza? É isso aí. Chevrolet D20. Por muitos anos, foi a grande caminhonete do Brasil. Ela e a F1000. As duas têm suas legião de fãs. Todas têm qualidade. Qual que é a melhor, Netão? Não, não tem melhor nem pior. Todas têm sua qualidade. Todas. Ambas a melhor, não é todas, né? Ambas têm suas qualidades. É questão de preferência mesmo. Se você prefere mais conforto, o D20. Se você prefere mais robustez, o F1000. A grande diferença das duas, para mim, é a suspensão dianteira, que no F1000 é aqueles eixos transversais, né? Famosos tuibim. E na D20 é bandeja com mola espiral, pivô ou famoso duplo ar. Se você olhar uma bandeja assim, você vê que parece um ar, tá vendo? Aqui a parte de cima do ar. Essa parte de cima. Aqui a parte de baixo, tá vendo? Então você vê que a bandeja parece um ar. Bandeja, balança, braço de suspensão. Se faça entender. Olha aqui, maçada. Como eu falei para vocês, agora aqui está trocado. Certo? A gente mexeu no cárter. Olha aí. O cárter está com silicone, certo? Ali o coxinho que foi trocado. O coxinho do motor trocado. E aqui o outro coxinho trocado. Está vindo vazinha de cima? Tá. Aparentemente era da tampa de válvula, certo? Muito bem. Aí o coxinho falou, não, faz para mim só o cárter. E o cárter e o... Entramo de válvulas. Muito bem, fizemos. Está aqui o... Lembra da capa, a tampa da capa seca? Olha aqui onde ela foi que eu mostrei para vocês aí no vídeo. Então, olha lá aqui, ó. Está vendo? Aqui atrás, fica o kit de embreagem. Kit de embreagem, rolante do motor. Tudo aqui, ó. Aí aquele óleo estava aqui dentro. A gente lavou tudo, ó. Protocolo Águia, moçada. Você vê a diferença do protocolo Águia. Nesse pequeno detalhe aí, ó. Você olha o resto do motor e olha o resto do protocolo Águia. Certo? Colocamos um filtro novo. Olha o filtro novo do motor. E aí o cliente falou, não, faz para mim o cárter. E olha, juntou de válvula. Beleza. Fizemos. E vocês acompanharam o serviço aí. O muso garrado na orelha, elaborando o serviço. Beleza, moçada do BDA? Seu canal de caminhonetes classe A. Netão, mas e se não parar o vazamento, Netão? Se não parar, bom, moçada. Eu expliquei. Foi explicado certinho, bonitinho. Tudo combinado. Gente boa. Tudo certo. Beleza? Se for preciso, aí tira o motor, troca o jogo de junta e vambora. Mas acredito que a parte maior do vazamento foi eliminada. Vamos testar agora. Agora eu vou falar para ele sair daqui, ir num lavador, lavar esse motor. Aí esse motor, esse não tem problema de ser lavado. Até porque não é um motor eletrônico. Mas mesmo assim, não gosto de ficar lavando o motor. Mas eu vou falar para ele lavar esse motor por baixo ali. Quando vocês viram aquele vazamento que está por baixo ali. Como eu falei também nos vídeos. Vocês acompanharam aí. Foi feito o cardan e vazamento do diferencial traseiro. Certo? Fazendo diferencial traseiro. E a caminhonete está pronta, moçada. Pronta. Serviço de vazamento do motor pronto. Combinado, moçada? Então é isso aí. Ali, moçada, o que acontece também? Vocês viram que tem que levantar o motor. Para encaixar o cárter ali, moçada, também é difícil. Você tem que passar o silicone, certo? Aí vai com o cárter no chão, deitado. Porque o motor está erguido. Vai, enfia a mão ali por trás. O silicone vai batendo ali nas coisas. Aí você coloca ele lá. Consegue encaixar. Aí você retoca o silicone ali aonde quer. Que ele possa ter falhado. E coloca no lugar, beleza? Então, sempre tem umas particularidades em cada serviço. Combinado, moçada? Então é isso aí. E a D20 está na posição ganhadora de Oscar de melhor fotografia, né? Já se inscreveu no canal? Dá essa moral para a gente aí. Se inscreve no canal para fortalecer a nossa amizade. Isso. Fortalecer a nossa amizade. Vamos ver se a gente chega a 100 mil inscritos aí em 2021. Não sei quantas... Quanto... Não temos uma meta para esse ano. Quando chegarmos na meta, aí a gente dobra essa meta. Beleza? Mas se inscreve no canal. E quando você se inscrever no canal, tem o sininho ali, certo? Você se inscrever, vai aparecer três opções de sininho. Todas personalizadas e nenhuma. Você vai lá e clica em todas. Aí todas as notificações do canal. Todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, você recebe no seu WhatsApp. Recebe no seu celular. Beleza? As pessoas estão falando para mim, né? Então, eu não estou recebendo os vídeos. Eu falei, clica no sininho. Clica no sininho. Até hoje, eu não entendi o porquê da AIS ter esse sininho. Se você se inscreve num canal, é porque você gosta daqueles vídeos. Então, por que ter essa... Não receber todos os vídeos? E o que mais é lógico, na minha opinião, é que se você entrar num canal e não se inscrever, ainda assim o YouTube te recomenda vídeos daquele canal. Então, eu não sei porquê do sininho. Mas, de qualquer forma, existe esse recurso. Não sei o porquê dele, mas quando você se inscreve no canal, você tem que ativar o sininho. Beleza? É isso aí. E assim, nós encerramos mais um vídeo do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. BDA 4x4, BDA 4x2, BDA 4x2, o CS10 também é 4x2, mas ela tem o vídeo dela, vídeo de câmbio. E vamos encerrar, então, mais esse vídeo. Moçada, até o próximo vídeo. Não, não é assim que se inscreve. É assim, ó. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.